Muitas mulheres, quando se aproximam dos 30 anos de idade, sem filhos, já começam a pensar na possibilidade de engravidar e construir uma família. Isso porque existe uma espécie de uma data limite para que as mulheres se tornem mães, de forma segura. No entanto, um caso em especial tem surpreendido pessoas ao redor do mundo. Tracy Britton, uma mulher inglesa de 50 anos, chocou médicos e especialistas ao ficar grávida de quadrigêmeos e chegar à trigésima semana de gestação. Tracy, que já é mãe de três filhos adultos e avó de oito crianças, teve o parto marcado. Apesar de ir contra todas as probabilidades, as crianças se encontram bem até a trigésima semana de gravidez. Mesmo assim, Tracy revelou ao tabloide britânico The Sun que os médicos não acreditam que ela chegará a ter os bebês. O médico disse a Char que os bebês não chegarão vivos até o parto, mas todos eles também disseram que eu não chegaria à vigésima oitava semana. E aqui estou eu, na trigésima semana. Eu faço ultrassons semanalmente. Nesse ponto da gestação, todos os dias contam. Quanto mais tempo eles ficarem aqui, maior a chance deles nascerem saudáveis. Afirmou. Se chegarem ao mundo com vida, os bebês terão que ser separados imediatamente e colocados em incubadoras especiais de dois hospitais diferentes. As recomendações médicas são para que a mulher evite levantar da cama. Embora esteja muito confiante, Tracy revelou que ainda não comprou nenhuma roupa para as crianças. Apenas quatro cadeiras para trazê-las do hospital para casa. A britânica gastou cerca de 7 mil libras, o equivalente a cerca de 38 mil reais, para fazer o tratamento de fertilização in vitro, em uma clínica em Chipre. Enquanto, mentia para a família que estava em uma viagem de férias. Ainda em entrevista ao The Sun, Tracy afirmou que ela e o marido Stephen não poderiam estar mais felizes. A cada ano que passava, eu percebia que ainda queria filhos. Cheguei aos 50 e pensei, a hora é agora. Ela disse também que não se importa com quem diz que por causa da idade, ela não conseguirá ser uma boa mãe. As pessoas já me falaram, você é uma avó tendo filhos. E daí, não serei a primeira e nem a última. Não parece que tenho 50 anos e não me sinto como 50 anos. As pessoas podem falar o que quiserem. Não conhecem a minha história. Afirmou. Se Tracy conseguir trazer os seus bebês com vida ao mundo, ela se tornará a mulher mais velha a se tornar mãe de quadrigêmeos no Reino Unido. Entretanto, mesmo estando grávida aos 50 anos, Tracy não será a mãe mais velha do mundo. A mexicana Maria de la Luz Rodrigues está prestes a ocupar essa colocação. A senhora de 71 anos garante que está grávida de seis meses. Em entrevista a uma TV local, ela mostrou o ultrassom e disse que está esperando uma menina. Quando lhe foi perguntado como teria conseguido esse feito, ela não quis entrar em detalhes da gravidez e nem contou como engravidou. As informações são de The Sun. Imagens de reprodução de SWNS, edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!